Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações da polícia. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanha pelo RCL Notícias. Ana, começo a falar de uma apreensão de um menor de 13 anos e a prisão de um homem de 19 feitas pelo SIG, Setor de Investições Gerais da Polícia Civil, após a descoberta da autoria de furtos registrados aqui em Traslagoas. A Polícia Civil descobriu que um menor de 13 anos, junto com um maior de 19, teriam furtados de uma residência um televisor de 39 polegadas, uma fritadeira Air Fryer e ainda um aspirador de pó, enjoados meninos. O de 13 anos foi apreendido com a Air Fryer e também com o aspirador de pó. O televisor foi recuperado com o maior de 19 anos já na cidade de Bataguaçu e a prisão foi feita pela Polícia Civil da cidade de Brasilândia. O maior foi trazido para Traslagoas, aonde irá responder o processo em liberdade após ser ouvido pela polícia e ser autuado. Já o menor foi ouvido na companhia de um maior responsável e após prestar os depoimentos foi liberado e irá responder na vara da infância e juventude pelo crime infracional de invasão de propriedade e também de furto. Agora, Ana, ontem tivemos três pessoas esfaqueadas em um bar no bairro Jardim Guaporé, zona norte de Traslagoas, na rua Antônio Estevão Leal, após uma discussão por conta de um cigarro. Uma mulher de 23 anos que estava sentada em uma mesa daquele bar junto com um amigo estava incomodando ali os outros ocupantes do bar, os outros consumidores, querendo sempre cigarros. Toda hora ela levantava e pedia para uma pessoa um cigarro. Havia três pessoas em outra mesa tomando uma cerveja, conversando, e essa mulher de 23 anos foi até o local incomodá-los a fim de arrancar deles um cigarro e, é claro, não gastar o que ela tinha comprando no estabelecimento comercial. Houve um desentendimento entre a mulher de 23 anos e as três pessoas que estavam na mesa. Durante essa discussão, as mulheres, essas três pessoas que estavam na mesa, eram duas mulheres e um homem. As duas mulheres da mesa, que estavam sendo importunadas pela autora de 23 anos, passaram a discutir e brigar, trocar tapas. O amigo da mulher de 23 anos que pedia cigarro levantou, foi até a mesa e passou a esfaquear as pessoas. Uma mulher sofreu um corte de 10 centímetros no tórax, uma outra teve um corte no pulso e o homem, que tentou salvar as colegas e evitá-las de serem esfaqueadas, acabou sofrendo um corte na nádega. Os três feridos foram por meios próprios para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde deram entrada, passaram por exames médicos e foram liberados após serem ouvidos por policiais militares que foram até o local. As vítimas, que têm entre 21, 23 e 30 anos, foram liberadas e irão ser chamadas para comparecer na delegacia para poder esclarecer o que de fato teria acontecido no momento ali dessa pendenga. Já a mulher de 23 anos foi encontrada por outra equipe da polícia militar no bar, aonde estava, e, ao ser questionada do que teria acontecido, a mulher passou a se jogar no chão e xingar os policiais, ofendê-los e acabou presa por desacato à autoridade. Já o autor das facadas acabou fugindo e ninguém ali na região conhecia, não soube passar as características ou qualquer coisa que facilitasse a polícia na identificação e captura do autor ainda no período de flagrante. Agora, o caso será enrechegado pela primeira delegacia de polícia civil. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de violência doméstica.